Nem a bandidagem tá aguentando o calor. É, é. Ladrões invadiram uma casa e furtaram uma piscina na zona rural de Santa Rita do Sapucaí. Vocês tão brincando comigo? A piscina tava fincada naquele negócio ali, os ladrões foram lá e roubam a piscina de feijãozinho. É isso mesmo? Segundo a polícia militar, o caso foi ontem, no bairro Toca da Raposa. A informação é que os criminosos ainda tiveram o trabalho de esvaziar a piscina. Ah, tinha que desvaziar mesmo, né? Porque se não, levar com ela com água e tudo, não tem jeito. Ela tem capacidade pra 3 mil litros d'água e estava cheia no momento em que os ladrões chegaram ao local. Durante o furto, a tubulação da piscina foi danificada. Não havia moradores na casa e ainda não há pistas de quem tenha cometido esse furto. Ainda de acordo com a polícia, essa foi a quinta invasão, quinta no bairro, desde a madrugada de sábado. Eita, pô, tô roubando a piscina. Eita, pô, tô roubando a piscina. Piscina.